Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Maria Minela e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como fazer uma passagem secreta na sua casa do Adopt Me. E eu não sei se isso funciona em outros jogos e provavelmente, muito provável que não, mas tudo bem, né? Vamos lá. E você não vai pesar de uma coisa, uma passagem barata, que você não precisa de muito dinheiro. Na verdade você não precisa de quase nada, acho que vamos lá, no máximo, do máximo 50 bucks, né, do jogo. Então vamos lá. Eu decidi fazer aqui na parte de cima da minha casa porque eu decidi. Vamos lá. Aí você tem que ir lá em coisas, pesquisar cadeira ou banco. Vamos tentar cadeira, né? Cadeira é melhor. Aí você vai pegar essa primeira de 6 bucks. Você vai colocar ela ali na sua parede, vai tentar meio que encaixar ela. Metade vai ficar pra dentro e metade pra fora. Bem assim, do jeito que eu fiz, ó. Vai sentar. Ok. Tá tudo certo, mas quando você vira a sua tela, olha o que acontece, ó. Você tá meio que pra fora da casa, metade pra fora. Aí você vem no festa e pega aquela barreira de madeira, essa daqui mesmo, ó. Vai virar ela e vai colocar ali na sua parede, né? Aqui no seu chão. E aí você já vai poder pisar nela. Mais uma dica. É, tipo, você tem que... Antes de você não colocar outro banco embaixo, tipo, ali na barreira, você vai cair. Porque você vai... Você não vai cair. Você vai pisar. Você não vai conseguir nem descer desse banco aí. Porque aí você vai tá preso. Você vai colocar outro ali. Escolher a cor qual que é aí. E você vai sentar naquele outro. Desse outro você já pode levantar. Tá, ó. Tamo aqui pra fora da casa. E ali é o teto. Ficou mega torto, né? Vamos tentar ajeitar. Vamos lá. Ixi, caiu. Ah, meu Deus. Nossa, que burrice, gente. Não tem como você editar ao mesmo tempo estando em cima da coisa. Claro, porque a coisa fica invisível, né? Esquece a burrice minha. Vamos voltar lá, tudo. Banco, outro banco. E agora... Para de editar, pelo amor de Deus. Parou. Agora é só eu arrumar sem ir pra lá. Senão vai dar errado. Nossa, tá mega torto ainda. Meu Deus do céu. Eu acho que só dá pra arrumar se eu sem... Deixa eu tentar passar pra baixo. Ops, entrei de volta em casa. Tô sem calça, Jesus amado. Credo. Na verdade, tô com aquela calça do jogo. Ó, sentei no banco. Por isso que eu não caí, porque eu tô sentada no banco. Eu não tô na placa. Agora eu posso descer e arrumar, eu acho. Desce. Ai. Meu Deus do céu, ela não fica reta. Ah, ficou, ficou. Agora desce um pouquinho mais ela e tá tudo certo. Tô aqui pra fora da casa. Que beleza. Aí você vai ir lá em coisas de novo e vai pesquisar prateleira. E aí, dessas prateleiras, você vai escolher essa última aqui de 40, que... Meu Deus do céu, que burrice. Eu falei no máximo 50 reais. Desculpa, no máximo 100. É que tem algumas coisas mais caras, que são tipo essa prateleira. Ou não. Porque... É. Vai. 60, 70 reais. Desculpa, tô meio que mudando, né? Pega mais uma aqui e faz a mesma coisa. Porque essa prateleira vai servir de escada pra gente, entendeu? Você vai subir nela e vai subir na outra. Senão você não consegue voar, né? Pra cima. Se você tiver um pet ou alguma coisa que voa, você até consegue, né? Mas vamos fingir que você não tem. Vem pra cá. Coloca pertinho da escada, só que não. Ai, o que eu fiz de novo? Meu Deus do céu, que burra. Vou ter que voltar pra dentro de... Ok. Ai, meu Deus do céu, eu buguei. Ai, meu... Não. Ai, que porcaria. Vocês nunca façam isso. Nunca editem se você estiver em cima. Porque acontece isso que tá acontecendo comigo agora. Cri, cri, cri. Voltou, pronto. Subindo lá. E vamos... Ah, depois se vocês quiserem, eu vou fazer um vídeo tour pelo amor que eu tô fazendo. Eu acho que eu vou fazer... Em seguida desse, eu vou fazer um desse. Sentou, levando... Ai, não pisa ali, pelo amor de Deus. Para de editar. Ou ajeita, antes de parar. Pronto, agitei. Ai, você pode escolher a cor, né? Que eu acho que é bem legal. Eu vou colocar... Ah, não. Vou colocar verde, porque eu acho que eu prefiro verde. Que é mais de fazenda, assim. Porque todo o chão da minha casa é verde. Porque eu sou uma... O meu é um hotel fazenda, hein, gente? Quem quiser se hospedar, tá tudo certo. Tô deixando, hein? Deixa que pague um pouquinho, hein? Porque eu também não sou aquelas milionárias. Mas, ó... Tamo aqui no teto da casa. Eba! Ai, você pode colocar móvel. Você pode fazer quarto. Você pode fazer cozinha. Você pode fazer qualquer coisa. Eu não vou fazer nada nesse vídeo. Porque esse vídeo foi mais só pra ensinar vocês a fazer, né? Acho que eu não vou colocar nada. Então, é isso, gente. Então, gente. Acabou aqui. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Ah, e é bem simples de fazer. Vocês viram baratinho, tudo certo. E foi só pra vocês aprenderem a fazer, né? Bem legal. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreve no canal. E tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.